Então, muito bem, até o momento a gente fez um exemplo bastante simples de descrição comportamental, que foi um exemplo de um contador, só que a descrição comportamental é muito mais poderosa do que isso, e principalmente porque a descrição comportamental tem algumas estruturas de decisão, de seleção ou de repetição, que são estruturas parecidas com o que você tem no C. Então, por exemplo, você tem estruturas de seleção, como é o caso do CASE, e em particular o Verilog também tem outras variações do CASE, que é o CASEX e o CASEZ, você tem algumas estruturas de decisão, que é a estrutura IF, ELSE, IF, ELSE, e você tem algumas estruturas de repetição, que é o REPEAT e o FOR. Então, a gente vai estudar, a partir de agora, algumas dessas estruturas de seleção, que vão ser estruturas que vão permitir a descrição dos nossos circuitos de uma forma muito mais fácil. Só que sempre lembrando, essas estruturas de decisão, seleção e repetição, elas só podem estar dentro de um procedimento. Então, só podem estar dentro de um procedimento OIS. Vamos começar pela estrutura CASE. Como é que é feita a declaração da estrutura CASE? Ela é feita dessa forma. Você vai colocar o CASE e o identificador. Isso aqui é o seletor do nosso CASE. Caso esse identificador assuma o valor 1, então você coloca valor 1, dois pontos, BEGIN END, e você coloca o conjunto de ações que vão ser executadas, caso esse identificador assuma esse determinado valor 1. Caso esse identificador assuma o valor 2, aí você coloca valor 2, dois pontos, BEGIN END, e aqui entre o BEGIN e o END, o conjunto de ações que vão ser executadas, caso o identificador assuma o valor 2. E assim por diante, valor 3, valor 4, valor 5, até a situação DEFAULT, que o DEFAULT aqui é opcional, que é caso ele não assuma nenhum dos valores anteriores. Aí você coloca BEGIN END, e as ações que vão ser executadas nesse caso. E para fechar o CASE, você utiliza END CASE. Talvez seja a parte mais chata da estrutura da sintaxe do Verilog, porque você fecha o CASE com uma palavra reservada, que no caso é o END CASE. E isso costuma pegar muita gente. Então, muito bem, como exemplos, vamos fazer um projeto de um multiplexador 8 para 1 de 4 bits. Então, o nosso multiplexador tem 8 entradas, que eu vou chamar de I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, em que cada uma dessas entradas tem 4 bits. Por seu multiplexador 8 para 1, você vai ter 3 bits de seleção, que é S2, S1 e S0. Que são bits, são entradas de 1 bit só. E eu vou ter a minha saída F, que também é de 4 bits. Então, vamos realizar a descrição desse multiplexador 8 para 1 de 4 bits, utilizando a descrição comportamental, e em particular, nós vamos utilizar a estrutura de seleção CASE. Estamos aqui no quarto, vamos criar um novo projeto, vamos em File, New Project Wizard. Na janela de introdução, vamos clicar em Next. Aqui, no diretório do projeto, vamos criar um novo diretório. Vamos na minha pasta padrão. Vamos criar uma nova pasta chamada Exemplo 13. O nome do meu projeto, eu vou dizer que ele vai se chamar o moocs8x1 underline 4b. Vou clicar em Next. Vou criar um projeto em branco. Clique em Next. Não vou adicionar nenhum arquivo no meu projeto. Clique em Next. E aqui, vou selecionar a minha FPGA, a Ccom 4e. E o dispositivo, no caso, é o EP4, CS6, E22, C8. Clique em Next. Na ferramenta Simulação e Síntese, posso deixar o padrão. Clique em Next. E aqui no sumário do projeto, verifico se tudo está correto. No caso está, então aperta em Finish. E vamos esperar o quartzo criar o nosso projeto. Projeto criado. Aqui em Projeto Navigator, vamos selecionar a opção de Files. E vamos criar um novo arquivo no projeto. Vamos em File, New, e criamos o arquivo VDLog. VDLog.HDL.File. Então, muito bem. Vamos criar o nosso projeto referente ao moocs8x1.4b. No caso, é um multiplexador 8 para 1 de 4 bits, usando a abordagem comportamental. Então, vamos declarar o nosso módulo, que eu vou chamar de moocs8x1 de 4 bits, que tem como entrada quem? I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, que são as entradas de dados. S2, S1 e S0, que são as entradas de seleção. E F, que é a saída do meu moocs8x1 de 0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. E vamos lá. Vamos começar a declaração aqui das nossas entradas e saídas. Então, coloco input, 3, 2.0, entre cochetes, de 0 até I7. S2, S1 e S0 são as entradas de seleção, portanto, são de 1 bit apenas. E S é uma saída também de 4 bits. Então, coloco output, entre cochetes, 3, 2.0, F. E vamos começar para a nossa descrição do circuito que utiliza a abordagem comportamental. E, nesse caso, vamos utilizar o procedimento always. Quando você está descrevendo um circuito usando a abordagem comportamental, uma pergunta que você tem que fazer é o circuito é combinacional ou o circuito é sequencial? No caso, o multiplexador é um típico circuito combinacional. Então, o procedimento always aqui também tem que ser um procedimento always combinacional. Como é que eu faço um procedimento always combinacional? Coloco o arroba, entre parênteses, que é a lista de acessibilidade do procedimento, eu coloco todas as minhas entradas, no caso, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, S2, S1 e S0. Ou, eu posso fazer isso, colocar todas as minhas entradas, ou, para ficar um pouco mais compacto, eu posso, ao invés da lista de acessibilidade, colocar um asterisco. Eu estou informando, colocando esse asterisco, que o meu procedimento always é sensível a todas as entradas, e, portanto, é um always combinacional. Vamos abrir e fechar o nosso procedimento always. E aqui dentro do procedimento always, eu vou começar a minha descrição. No caso, eu vou usar uma estrutura case, para implementar no multiplexador. Então, eu vou colocar case, entre parênteses, o identificador do case, e, para fechar o case, eu uso end case. Ok? Então, nós temos aqui a nossa estrutura case. Aqui, entre parênteses, vai aparecer a variável de seleção do nosso case, que, no caso do multiplexador, é justamente os bits de seleção S2, S1 e S0. Neste caso, eu vou criar uma concatenação dos bits S2, S1 e S0. S2, S1 e S0, então, viram um vetor de três posições, ou seja, três bits. E S2, S1 e S0 podem assumir quais valores? Podem assumir os valores 0, 0, 0. Podem assumir o valor 0, 0, 1. Podem assumir o valor 0, 1, 0. Podem assumir o valor 0, 1, 1. Podem assumir o valor 1, 0, 0. Podem assumir o valor 1, 0, 1. Está errado, né? 1, 0, 1. Podem assumir o valor 1, 1, 0. E, podem assumir o valor 1, 1, 1. Para cada condição dessa, eu vou descrever a minha saída. Então, eu vou usar aqui begin, end. E aqui, eu vou colocar qual vai ser o valor da minha saída. Veja que quando S2, S1 e S0 for 0, 0, 0, 0, a minha saída F é igual a I0. Então, eu coloco aqui F igual a I0. Veja que, para essa situação do case, 0, 0, 0, eu só tenho uma linha. Então, eu posso fazer que nem no C. Eu posso simplesmente fazer desta forma aqui. No caso, como para a situação 0, 0, 0, eu só tenho um comando, uma linha. Então, eu posso simplesmente fazer desta forma aqui. Que nem você faria lá no C. Se tivesse mais de uma linha, aí você teria que usar o begin e o end. Mas, neste caso aqui, não tem. Então, eu vou usar esta segunda forma, que é um pouco mais compacta. Caso S2, S1 e S0 for 0, 0, 1, então a minha saída F é igual a I1. Eu seleciono a minha entrada I1. Caso S2, S1 e S0 for 0, 1, 0, a minha saída F é igual a I2. Eu seleciono a minha entrada I2. Caso S2, S1 e S0 for 0, 1, 1, a minha saída F é igual a I3. Eu seleciono a minha entrada I3. Caso S2, S1, S0 for 100, eu seleciono a minha entrada I4 Caso for 101, eu seleciono a minha entrada I5 Caso for 110, eu seleciono a minha entrada I6 E caso for 111, eu seleciono a minha entrada I7 E aqui está o meu case Veja que aqui eu não preciso colocar o default Primeiro que o default é opcional E segundo porque eu coloquei todas as condições possíveis para S2, S1 e S0 Então nem existe default nesse caso aqui Veja também que F está sendo modificado dentro de um procedimento Como F está sendo modificado dentro de um procedimento Então a minha saída F, ao invés de ser só Output, ela tem que ser Output Reg Porque ela está sendo modificada dentro de um procedimento A grande pergunta que você pode fazer aqui é Cadê o procedimento Initial? E é o seguinte, quando você está trabalhando com circuitos combinacionais Você não precisa do procedimento Initial Procedimento Initial, ele é só útil quando você está trabalhando com circuitos sequenciais Justamente para inicialização das minhas saídas Quando você não tem essa situação, você pode utilizar somente o procedimento Always Então vamos salvar o nosso aqui Ele se chama Moogs OX14B E vamos definir ele como Top Level Clica com o botão direito Selecionar Set As Top Level Entity E vamos compilar Ok, projeto compilado Vamos gerar o RTL Vamos em Tools NetList Views RTL View Veja que aqui nós geramos o nosso RTL E vamos analisar um pouco melhor o RTL gerado Nós temos 4 multiplexadores Cada multiplexador desse vai gerar 1 bit da minha saída F Então eu tenho um mux para selecionar o bit 0 Um mux para selecionar o bit 1 Um mux para selecionar o bit 2 E um mux para selecionar o bit 3 Os bits de seleção S2, S1, S0 Eles entram em todos os multiplexadores E em cada multiplexador aqui Vai entrar justamente Aqui os bits 0 de todo mundo Ou seja, o bit 0 da minha entrada E0, da minha entrada E1 Da minha entrada E2, E3, E4, E5, E6, E7 Aqui o bit 1 de todas as entradas O bit 2 de todas as entradas E o bit 3 de todas as entradas Fazendo aquela estrutura que a gente chama Associação em paralelo de multiplexadores Então, aqui pelo RTL está um pouco bagunçado Porque de fato Essa ferramenta é uma ferramenta automatizada Então não tem como esperar muita coisa dela Para verificar se o nosso circuito já funciona corretamente É mais prático fazer uma simulação Então vamos fechar aqui o nosso RTL E vamos aqui na simulação Vamos em Tools, Room Simulation Tool RTL Simulation E aqui vamos selecionar o Verilog HDL E vamos esperar o quarto Na verdade o model sim abrir aqui Model sim aberto Aqui na biblioteca Vamos expandir a biblioteca Work E ver que temos o nosso módulo referente ao multiplexador Clicamos com o botão direito E selecionamos a opção de Simulate Aqui nos objetos Aparecem todas as entradas As entradas I0 até I7 E os bits de seleção E a minha saída F Vou arrastar As minhas entradas e minhas saídas aqui para a forma de onda E o que a gente vai fazer aqui O nosso procedimento de simulação vai ser o seguinte Nós vamos fixar os valores para I0 I1 e I2 até I7 E vamos ficar mudando os bits de seleção S2, S1 e S0 E vamos ver aqui a nossa saída Então vou colocar por exemplo para I0 Vou colocar o valor 1 Para I1 eu vou colocar o valor 3 Para I2 eu vou colocar o valor 5 Para I3 eu vou colocar o valor 7 Para I4 eu vou colocar o valor 9 9 por exemplo Para I5 eu vou colocar o valor 12 Para I6 eu vou colocar o valor 13 E para I7 eu vou colocar o valor 15 Por exemplo Inicialmente eu vou colocar as minhas variáveis de seleção 0, 0, 0 Vou colocar S2 igual a 0 S1 igual a 0 E S0 igual a 0 E vamos simular O que a gente pretende agora é Como as variáveis de seleção é 0, 0, 0 É que minha saída F seja igual a I0 Vamos simular E de fato a gente vê que Para as variáveis de seleção 0, 0, 0 Minha saída F é igual a I0 Vamos agora simular para as variáveis de seleção 0, 0 E agora eu mudo S0 para 1 Vamos simular E agora eu seleciono a minha entrada I1 Ou seja, a minha saída F é igual a minha entrada I1 Agora vamos simular para as variáveis de seleção 0, 1 0 Vamos simular E nesse caso aqui Nós selecionamos a entrada I2 I2 vai ser copiada para F Vamos agora simular para 0, 1, 1 E vamos simular E nesse caso nós selecionamos a minha entrada I3 I3 vai ser copiada para a minha saída F Agora vamos simular para a variável de seleção 1, 0, 0 Então aqui S1 vale 0 Nesse 0 vale 0 Vamos simular E nesse caso eu copio o valor da minha entrada I4 Para a minha saída F Então até o momento está funcionando corretamente Vamos agora simular para a variável de seleção 1, 0, 1 Então S0 vale 1 Nesse caso eu seleciono a minha entrada I5 para a minha saída F Então o momento está tudo correto Vamos simular agora para a variável de seleção 1, 1 E S0 é igual a 0 Simulo E nesse caso eu seleciono a minha entrada I6 Ou seja, F é igual a I6 E por fim Agora vamos simular para a variável de seleção 1, 1, 1 E eu deixo de selecionar I7 Ou seja, a minha entrada I7 é copiada para a minha saída F É tanto aqui Estou selecionando I7 Se eu mudar o valor de I7 Vamos colocar I7 por exemplo igual a 4 Como eu estou mantendo as variáveis de seleção Se eu selecionar Se eu simular a minha saída F vai para 4 também Porque eu estou literalmente copiando A minha entrada I7 para a minha saída F Ok? Então a partir dessa simulação Nós conseguimos ver que o nosso multiplexador está funcionando corretamente Ok pessoal? Então Este projeto não vamos colocar na FPGA Porque ia requerer muitas entradas a serem colocadas Vamos ficar apenas com a simulação desse projeto Tá bom? Então pessoal Por hoje nós ficamos por aqui No vídeo de hoje Vimos aqui um projeto de um multiplexador Utilizando a abordagem comportamental No próximo vídeo Vamos continuar fazendo alguns projetos Utilizando a abordagem comportamental E vamos refazer o projeto Da nossa unidade lógica aritmética Utilizando a abordagem comportamental Então conto com todos Espero que todos fiquem bem E até a próxima Tchau 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 Tchau